Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje é 25 de setembro de 2020 e estamos aqui com mais uma aula da nossa língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem, que tenham passado uma boa semana. E vamos agora para o nosso livro, o livro chamado Grosso. Vamos para a página 236. Onde nós já fizemos a leitura desse texto e vamos para a correção da interpretação. Na verdade, são dois textos. Sinal fechado e não tenho pressa. Temos aí a sessão antes de começar a ler. Falamos um pouquinho sobre Paulinho da Viola, um grande artista, que fez uma música sobre esse assunto, a pressa. E falamos também sobre Fernando Pessoa, cujo poema está aí na página 237. E o texto 1 fala de um encontro de duas pessoas que se encontram num sinal fechado e elas prometem se encontrar, batem, digamos, batem um papo durante o sinal fechado. Então, a temática dos dois textos é a pressa do ser humano. Então, vamos aí para Desvendando os Segredos do Texto, para a página 238. Vamos para a correção dessa atividade. Ok? Deixa eu botar aqui mais luz, fica melhor para mim. 238. Então, por que o título da música é sinal fechado? Então, no caso, se você fez, você corrige. Logicamente, se você não fez, você dá uma pausa aí e volta para o texto, que nós já fizemos a leitura, como eu já disse. E você faz, ou você corrige, dá uma pausa e volta para ver se o gabarito está correto com o nosso, ou então, se chega mais próximo ao nosso. Ok? Então, vamos botar aí o número 1. O que se trata de um encontro entre duas pessoas no trânsito. e elas se falam enquanto o sinal está fechado. Pronto, corrigida. Lembrando que quando terminar, eu preciso apagar. Ok? 2. No verso 8 de sinal fechado, aí é a segunda questão. No verso 8 de sinal fechado, O que significa a expressão andar a 100, que está em negrito? Significa andar sempre com pressa devido à falta de tempo. Andar sempre com pressa devido à falta de tempo. Terceira questão. No verso 10 de sinal fechado, há uma promessa de reencontro. No caso, aí você vai reler, tá? O verbo prometer, flexionado no presente do indicativo, expressa certeza. Lembrando que o verbo indicativo, o modo indicativo, na verdade, ele mostra uma certeza de ontem, de hoje, de amanhã. O subjuntivo mostra uma incerteza, que é se, né, quando e o participo não tem tempo nenhum, você sabe que ele, no caso infinitivo, termina R, I, R, I, R, mas aqui o verbo prometer, flexionado, está flexionado no presente do indicativo. No entanto, uma palavra no verso esvazia essa certeza. Qual é essa palavra, como ela se classifica? Então, volta lá, e a palavra é talvez, e a classificação dela é advérbio de dúvida. Vamos para a quarta questão. Assinale as alternativas sobre a letra sinal fechado, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Então, letra A. O título do texto faz referência ao local onde se passa o fato. Muito simples, né, gente? Verdadeiro, né, logicamente. Letra B. O tempo em que ocorre o encontro é longo? Claro que não, porque o encontro é num sinal que está fechado. Então, falso. Letra C. As pessoas que se encontram não se viam há muito tempo? Verdadeiro, por isso que elas conversam com certeza bem rápido, né, para dar tempo falar alguma coisa. Letra D. No quarto verso, a expressão sono tranquilo, vocês vão, estão vendo aí tranquilo em amarelo, porque tranquilo não tem mais o trema de acordo com o nosso acordo ortográfico. Tem o sentido de viver sem preocupações, sono tranquilo. Então, letra D, verdadeiro. Vamos para a letra E agora. Os dois personagens comumente se encontram, comumente vem de comum, eles se encontram, falso, né, gente? Letra F. Não há certeza de que as pessoas se reencontrarão, elas prometem, mas há uma certeza? Então, não há certeza, então, verdadeiro. Letra G. as pessoas tinham muito para dizer uma outra, mas a pressa as impediu, verdadeiro. Vamos para a quinta questão. Analisando o texto 1, que é esse daí, sinal fechado, é correto afirmar que, ah, trata-se de um monólogo, nós aprendemos isso em produção de texto, né, diálogo e monólogo. Trata-se de um monólogo, uma conversa pronunciada por uma única pessoa. B. É um monólogo interior, um pensamento de um personagem, ou seja, transcorre em sua mente. Letra C. É um diálogo, fala articulada do pensamento de um personagem. Essa é a letra C. letra D. É um diálogo, uma conversa estabelecida entre duas ou mais pessoas. Letra E. É um diálogo interior, uma conversa consigo mesmo. Então, muito fácil, né, gente? Uma conversa entre duas pessoas que se encontram em um sinal fechado. Então, letra D de dado. Vou fazer a última questão aqui para depois apagar. Observe o trecho seguinte. Analise quanto aos sinais de pontuação e assinale a alternativa incorreta. Seja aquela que esteja errada. Olá, como vai? Eu vou indo e você? Tudo bem? Tudo bem. Eu vou indo correndo pegar meu lugar no futuro. Então, letra A. Esses traversões aí, lembrando que em um período, em um parágrafo, os sinais de pontuação, eles são fundamentais para a clareza de um texto, para que você entenda realmente o que o autor quer dizer. Então, letra A. As traversões foram utilizadas para representar falas diretas, as interrogações foram usadas para fazer perguntas, as exclamações foram usadas para expressar ordens, aí a letra C. A vírgula foi usada para indicar uma pequena pausa, as 700 foram utilizadas para indicar uma ideia que ficou por terminar. Também temos aí a palavra ideia, que também perdeu o acento de acordo com, seguindo o modelo do nosso novo acordo ortográfico. Então, lembrando que aí há várias possibilidades, mas só uma está correta. Então, as exclamações foram usadas para expressar ordens. Então, quinto letra C. Pronto, gente? Então, vamos continuar o sétimo, oitavo e o nono. Vamos fazer a correção, mas agora o nosso quadro virtual pede que a gente use a borrachinha. Ok? vamos para a para a página, a mesma página. Agora, vamos para o número sete. Questão de número sete. De acordo com o uso das palavras e expressões sublinhadas no texto 1, é correto afirmar que tranquilo também está em amarelo, que também perdeu o trema e tranquilidade. A. A palavra tranquilo é usada para caracterizar o tipo de sono que se quer, isto é, a expressão sono tranquilo, representa a busca por paz. dois, o adjetivo tranquilo em relação à flexão de gênero masculino e feminino é invariável. Então, eu estou dizendo aqui que não existe tranquilas, nem tranquila, nem tranquilos. A palavra pressa é um substantivo concreto por não designar seu ser com existência própria. letra D, a expressão A100 foi usada com a intenção de afirmar que o falante só dirige a 100 km por hora. E, finalmente, a letra E, a palavra O em O sinal indica que se trata de um sinal de trânsito qualquer. Então, tem que prestar bem atenção aí para saber qual é a resposta correta. Então, a palavra tranquilo é usada para caracterizar o tipo de sono que se quer. Isto é, a expressão sono tranquilo representa a busca por paz. Então, sétimo, letra A. Oitavo, analisando o poema ainda, o primeiro o texto 1. não tenho pressa, podemos afirmar que o eulírico apresenta-se perturbado com a passagem do tempo, o eulírico, no caso, a pessoa do poema. Já falamos sobre isso, que não seja necessariamente o autor do poema. Letra B é um poema escrito em versos rimados. Letra C, seu tema se diferencia de sinal fechado exatamente pelo fato de o eulírico viver em profunda tranquilidade. Trata do desejo do eulírico de encontrar a paz. E letra E, o eulírico aparece inconformado com o pouco tempo que tem exatamente como as duas pessoas que se encontram na letra sinal fechado. oitavo que você colocou letra C, você acertou. Seu tema se diferencia Ah, esse aqui é do texto dois, tá? Eu falei texto um, desculpa, não tenho pressa, é texto dois, tá, gente? Eu falei um. Então, seu tema se diferencia do texto um, que é sinal fechado, exatamente pelo fato de o eulírico viver em profunda tranquilidade. Vamos para a nona questão. Relacionado, relacionando o texto um ao texto dois, geralmente quando nós temos dois textos, sempre há uma relação de intertextualidade, com o mesmo tema, com o tema bem parecido. Analise as afirmativas a seguir, marque V para a verdadeira ou F para a falsa, letra A. Tá? Então, vamos aí. Nono, letra A. No texto um, as pessoas que se encontram entendem que ter pressa é inútil, uma coisa sem valor. Diante do tempo, assim como pensa o eulírico no texto dois. O eulírico do um pensa a mesma coisa do eulírico do dois? Claro que não, né, gente? Letra B. O eulírico do texto dois não vive a cem, já tem o título, né? Não tenho pressa, então, verdadeiro. Letra C. No texto um, as pessoas não têm tempo para aproveitar a vida, enquanto o texto dois, o eulírico parece viver cada dia como se não se preocupasse com a vida. Então, letra C, verdadeiro. Outra questão bem fácil de ser analisada. Letra D, agora. no texto dois, o eulírico demonstra que está em busca de um sono tranquilo, mas não tem pressa. Verdadeiro ou falso, gente? Quem colocou verdadeiro acertou. E, por último, a letra E. Os dois textos tratam de um mesmo tema sobre perspectivas opostas. Verdadeiro fala sobre o tema, mas o texto um os dois estão com pressa e no texto dois ele não tem pressa. Então, verdadeiro. Décima questão agora. No texto sinal fechado, que elementos formais podem ser considerados recursos tanto da letra da música quanto dos poemas? então, quais são os elementos formais, tá? Tanto da letra da música, que é o texto um, quanto dos poemas. Então, a repetição das palavras das palavras entre aspas, né, se tá tirando do texto, adeus, adeus, fecha aspas, e e rimas em, também abre aspas, em prometer e abre aspas de novo, esqueça. pronto e ponto, né? Décima segunda e última questão. Reflita e opine. Então, aí a resposta vai ser pessoal. Você consegue imaginar o poema não tenho pressa sendo transformado em música? Quais elementos do texto contribuiriam para tal adaptação? Então, aí a resposta pessoal. A gente espera que você entenda que, na ausência de rimas, ao fim dos versos, a repetição da palavra pressa seria útil, tá? Na construção de uma constante, isso é, um ponto marcante que fosse capaz de conduzir a música, dando margem para a construção e um refrão. Tá? Então, você pode ter outra resposta aí, mas aqui é apenas uma sugestão. Que a resposta aí é totalmente pessoal. na ausência de rimas ao fim do verso a repetição da palavra pressa. seria útil, não útil, não útil, útil, né, gente? para no caso, você pega uma palavra-chave para poder fazer o seu, para adaptar ao seu poema. A palavra pressa seria útil para a construção da música. esse décimo segundo, esse décimo segundo, você se acorda de textos que tratam de assuntos semelhantes a esses, lembra de momentos que o Memento Mori apareceu em filmes, músicas e outras manifestações artísticas, comenta com seus amigos e seu professor, isso aí seria uma questão feita na sala. Então, nós terminamos aí essa correção e na próxima aula vamos para concordância verbal. Ok? Então, até a próxima. Tchau.